Olá, hoje quero compartilhar com vocês mais um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, hoje o versículo 4, onde diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vale a gente lembrar aquilo que já falei em vídeos anteriores, talvez você deveria assistir o primeiro vídeo a respeito desse texto. Onde eu digo claramente que os que estão ouvindo Jesus não são a multidão, mas sim os seus discípulos, os que foram chamados por Ele para andar com Ele, que deixaram tudo para viver com Ele. Por isso, esse texto vem a nós agora de uma forma muito especial, quando diz, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque está relacionado àqueles que seguem a Jesus. É claro, Jesus se importa também com o sofrimento das pessoas. Aliás, os discípulos de Jesus também se importam com o sofrimento das pessoas nesse mundo. Não é estranho a elas o sofrimento que acontece por aí. Nenhum cristão pode passar ao largo, se desviar do sofrimento do próximo. Todo cristão é chamado a se colocar em oração e ajuda, serviço àqueles que estão sofrendo. Mas feliz é aquele que sofre ou aquele que suporta o sofrimento, como diz a tradução de Lutero para o alemão, aqueles que em Cristo estão. São aqueles que sofrem por causa do Evangelho, sofrem por causa deste mundo que caminha rumo à sua ruína. As pessoas por aí vivem festejando, comemorando, as pessoas vivem fazendo suas festas e celebrando, como se tudo estivesse em mil maravilhas. E claro, nós podemos comemorar e nos alegrar nesse mundo, mas esse mundo está indo ao seu fim. O barco já está afundando. É isso que os discípulos também recebem orientação de Jesus. Não se confiem nesse mundo. Façam a diferença, sirvam as pessoas nesse mundo, colocando-as diante dele mesmo, Cristo Jesus, para que essas também agora possam ter a promessa da vida eterna. Mas então por que eles choram, se eles têm a promessa da vida eterna? Justamente porque esse mundo não os quer. É assim, muitas vezes dentro dos lares, onde uma pessoa crê em Cristo Jesus e os outros debocham dela. Dizem que ela não é inteligente o suficiente para viver nesse mundo, porque ela abriu mão de tudo para servir a Cristo Jesus e a viver com Ele. Também por aí, os sistemas, ideologias, que prometem um mundo melhor para o futuro. Será que nós podemos nos confiar a isso mesmo? Será que nós já não fomos enganados suficientemente por falsas promessas? O futuro de Deus não vem das mãos humanas, vem de Cristo Jesus. E ao ver o sofrimento que esse mundo passa, o cristão chora. O cristão chora porque gostaria que todos pudessem viver na confiança em Cristo Jesus, o futuro certo, a vida eterna. O sofrimento dos cristãos, o suportar o sofrimento, é uma marca da igreja. A igreja sofre porque ela defende valores que hoje em dia estão sendo colocados de lado, porque defende a vida e não o lucro. O nosso Deus é um Deus que se importa, é um Deus que promete felicidade àqueles que o temem e o amam, porque esses já não são mais desse mundo. E você, faz parte desse mundo ou gostaria de pertencer a Cristo Jesus? Haverão lágrimas nessa caminhada com Jesus, mas o futuro é certo, e não as incertezas desse mundo, que nos levam a pensar que está tudo bem, quando não está. Qual decisão você vai tomar? Você quer viver como um chamado por Cristo ou quer viver simplesmente nesse mundo e passar por Ele para depois ser esquecido? É uma boa pergunta, né? O que é 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 o que